Opa, fala pessoal! Hoje é 1º de setembro. Parabéns para todos os profissionais de educação física. Costumo chamar de heróis sem capa. Por quê? Porque a gente é profissional. A gente tem que dar aula para todos que necessitam, para todos que aparecem. A gente não é amigão, porque amigão escolhe quem que ele quer colar em cima, né? A menininha bonitinha, o cara musculoso e deixa todo mundo de canto, só se preocupando com quem ele quer. Isso é amigão, a gente não é amigão. Nós somos profissionais de educação física. Desde a criança, adolescente até o vovô que aparece, a gente tem que treinar eles com segurança. Mesmo, aí que vem o herói, né? Mesmo eles não querendo fazer o aquecimento. Ah, tô com pressa. Ah, pular o alongamento. Cara, não tô com tempo hoje, não preciso de alongamento. A gente tem que mostrar a importância do alongamento. Mesmo eles não se preocupando com a técnica, né? Porque geralmente, todo mundo vê só o grosso da coisa, né? Supino, deita e empurra. Não, tem detalhes dos ombros, trajetória dos cotovelos. E a gente todo dia tem que falar a mesma coisa. Então a gente tem que treinar com segurança esse pessoal, porque a gente é profissional. A gente não é amigão. A gente não escolhe um ou aquele que vai somar como propaganda pessoal. É todo mundo que aparece. Isso é ser profissional. Enfrentar a luta do dia a dia. 1º de setembro. Parabéns, heróis!